Bola em jogo, para você ligado, para você ligado na Globo, essa é a grande questão, o clima na arquibancada você está sentindo, está ouvindo, está vendo, como é que vai ser o clima no campo, vai ser pressão desde o começo, se segura, se solta, vai a luta, preste atenção em cada detalhe, começa imagino eu no ritmo que o torcedor quer, agora um time mais à frente pressionando, são só os primeiros movimentos, tenta o primeiro lançamento, então o lançamento feito lá para o campo de ataque, isso é bom de bola, canhotinho bom de bola, este usa muito bem os lados do campo, três esperando o cruzamento que vai pintar na área, futebol na Globo aqui é emoção, Itaú baixe nossos aplicativos e venha para o Digitaú, marcou para o gol, livra o time de mais uma, vai tocando bola, aí vai na segurança, não inventa a moda, viu e abre para ele, mas ainda assim ó, boa chance, assim fica difícil, o jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro, perde muito gol, e no final acaba fazendo falta, o jogo volta a ficar mais disputado, mais equilibrado, mais aberto, está ganhando o jogo, tenta um gol salvador, consegue botar no chão, trocado um lado para o outro, 30 minutos do primeiro tempo, jogou para frente, a abertura é boa, bateu, pode chegar batendo para o gol, deu a saída e vai começar, na passe do seu toque, o jogo é muito bom, o ritmo é bom, olha que boa jogada, muito ajeitado, bom, adiantou o time, aperta a saída de bola, a abertura é boa, e agora, essa possibilidade, de definir de vez, a vitória, ao rale, joga a bola para o escanteio, diferença, dois pontos, vai para a cobrança de escanteio, cabeçada, é uma característica, que mesmo com a bola, os jogadores funcionam, muito bem, e é talvez o grande, sempre nesse dia, usa muito bem, os lados do campo, contra a passagem de lado, o jogo é muito bom, o ritmo é bom, deu a saída, e vai começar, na passe do seu toque, ao rale, torcida, se já estava animada, é muito legal, você sair com ela no chão, você, vai terminar o primeiro tempo, apita, o fim do primeiro tempo, vence o primeiro tempo, praticamente decide o jogo, agora sim, bola em jogo, para você, ligado na Globo, começa o segundo tempo, vocês têm chamado, muita atenção, dos times organizados, bem postados, criativos, eles não estão muito, Caio Ribeiro, não, não, é um jogo, muito estudado, é um jogo, um jogo, taticamente, bem interessante, mas está faltando, inspiração, está faltando, uma arrancada, está faltando, um chute para o gol, viu, e abre para ele, dominou, segura, ao rale, parte para o campo de ataque, ao rale, preparando a substituição, ao rale, o jogo volta a ficar, mais disputado, mais equilibrado, mais aberto, vai ter que começar tudo de novo, ao rale, vai ter que se cuidar um pouco mais, porque, o negócio ficou mais equilibrado, o espaço para jogar, curtinho a bola, a abertura é boa, vai insistindo, na jogada individual, aí tem que tomar cuidado, se manda para o campo de ataque, pela direita, é de novo, aí dominando a bola, dois, esperando o cruzamento, que vai pintar na área, tem essa bela vantagem, ao rale, o jogo é muito bom, o ritmo é bom, o jogo é muito bom, o ritmo é bom, olha aí, olha que boa jogada, olha que boa jogada, bateu para o segundo, ganhou o escanteio, ganhou a cobrança de escanteio, cruzamento para a área, deu bem o bote, conseguiu tomar a bola, não foi para dentro, não encarou a marcação, resolveu tocar curtinho, tocou um pouco mais atrás, um espaço para jogar, e aí erra na execução da jogada, acaba passando mal a bola, curtinho a bola, dominou, prendeu e tocou a bola, toma cartão amarelo, você está vendo que em vários ângulos, essa falta, foi bem atingida, parte agora para o campo de ataque, conseguiu dominar, partiu, vai direto para o gol, ganha o escanteio, na dificuldade, bola parada, é sempre uma esperança, três esperando o cruzamento, que vai pintar a área, tentou levar, levou, bateu para o gol, espalma o goleiro, agora o árbitro apita, para o fim de jogo, 4 a 0, prossegue, uma goleada, assim, de time, aí, eu me lembro sempre, de conversas com o Paulo Roberto Falcão,